Fala rapaziada! Fala rapaziada! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Futebol Mania. Eu sou o João Pedro e lembrando a vocês família que temos vídeo todos os dias às 12 horas da tarde, né? E às 18 horas da tarde também, rapaziada. E lembrando também que temos a melhor parceria de todas as famílias, família, o Futebol Team, um jogo bem legal, família, que você monta suas equipes, disputa campeonatos. E o melhor de tudo, família, vocês não precisam baixar, somente fazer o login. Então, família, link na descrição para vocês fazerem o login e começarem a jogar esse jogo, que é muito legal, família. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Mercadinho da Bola, que está muito movimentado. Daniel Alves não querendo jogar mais pelo São Paulo. Davi Luiz fechando aí com um grande clube brasileiro. Então assista até o final do vídeo, que está bem legal. Então, bora lá para o vídeo. E o primeiro nome da nossa lista, família, desse Mercadinho da Bola é o lateral direito do Istambul Basak Serri. É o lateral Rafael, rapaziada. Estava jogando muito na Europa, né? Já jogou no Manchester United, passou por vários clubes da Europa e agora está pintando no Botafogo, rapaziada. Jogador de 31 anos que está fechando com o Botafogo. Fogou, fogou, fogou. Ih, quem está ajudando essa compra aí? Ah, Felipe Neto, viu? Deu um dinheirinho lá, Botafogo. E conseguiu trazer esse lateral que tem muita qualidade, que tenho certeza que no futebol brasileiro vai render demais, família. E um técnico aí, né? Que acabou de ser demitido do meu peixão, o Fernando Diniz, rapaziada. Acabou de ser demitido do peixão, rapaziada. Ele já foi contratado novamente. O Vasco, família, contratou o Fernando Diniz já. Porque o Lisca, doido, acabou saindo, né? Porque não fez bons resultados. O Vasco está passando uma crise financeira e também no campo, né? Que está refletindo no campo, né, rapaziada? O que eu falo? A financeira reflete muito o que acontece no campo também. Porque, tipo, a equipe não consegue jogar bem, aí já começa. Ah, perde os patrocínios. A equipe está mal financeiramente, não consegue contratar jogadores. E aí, tipo assim, está virando aquela bola de neve. E se o Vasco não se atentar, vai acabar acontecendo aquele vídeo que eu fiz, né? Falando sobre a falência do Vasco. Porque o dinheiro que o Vasco está devendo, rapaziada, é muito triste. Então, o Vasco tem que abrir o olho. Tomara que o Fernando Diniz consiga aí, pelo menos, desempenhar um bom trabalho, né? Porque no Santos ele não conseguiu, infelizmente. Sempre gostei do Diniz, mas no Santos ele não rendeu nada, rapaziada. Aí é complicado demais, 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 demais. E o outro jogador, família, contratado aí... Contratado! Esse é bom, viu, família? É o zagueiro Davi Luiz, família. Fechou com o Flamengo, é, até 2022, família. Olha só. O Flamengo, né, conseguiu entrar em acordo aí com o empresário e com o Davi Luiz. E fechar o seu contrato aí, família. Jogador de 34 anos, estava ali no mercado, né? O último clube que ele jogou foi o Arsenal. E, tipo assim, agora contratou um Davi Luiz, que joga muito. Vai fazer a dupla de zague com o Rodrigo Caio, né, família? Vai deitar o Flamengo nessa temporada, mano. Cê é louco. Cê é louco, mano. Davi Luiz joga demais, rapaziada. Tudo bem que não estava sendo aquele Davi Luiz, mas eu acho que ele chegando no Brasil, ele pode mostrar pelo menos 10%, 20% aí, daquele Davi Luiz que jogou muito na Europa, principalmente no Chelsea, rapaziada. E o outro jogador na nossa lista, família, grande jogador, multicampeão, né? É o jogador com mais títulos na história do futebol, mas no São Paulo ele não conseguiu render o esperado, família. É o Daniel Alves que não jogará mais lá, família. O São Paulo, né, ficou com a dívida aí, né, com o Daniel Alves. Não estava conseguindo pagar o seu salário, né, família? Porque na hora que comprou o Daniel Alves, em 2019, era negociação assim, era uma empresa que ia pagar uma parte e o São Paulo ia pagar outra parte. Só que essa empresa saiu e o São Paulo teve que pagar tudo de vez. Tipo assim, tudo sozinho. Aí pensa, ele estava achando, a matemática ele se zerar, vou gastar pouquinho, né, pô. Tipo assim, mas você pensa, família, um lateral direito receber um milhão e cem por mês é muita grana. Você não tem noção, família. O Gabigol recebe isso no Flamengo, você tem ideia? O atacante, lateral não recebe igual o atacante, rapaziada. E o Daniel Alves, mesmo que esse salário é altíssimo, não conseguiu render o esperado, família. Foi muito criticado pela torcida, muito mesmo. Pô, pegou a 10, quis jogar de meio campo, não rendeu nada no meio campo. Pô, Daniel Alves, mano, você é muito bem na lateral, cara. Ele foi, tipo, ele pensou o quê? Ah, vou chegar lá no Brasil, ser um meia e jogar pra caramba, destruir. Mas não, rapaziada, o Daniel Alves, ele não rendeu como meia. E aí, né, quando ele vai pra seleção, na lateral direita, não inventa. Quando ele vai na lateral direita, na seleção olímpica, ele ganha o ouro olímpico, jogando demais, sendo muito importante nesse elenco. E também, família, ele foi convocado, né, pra seleção brasileira principal novamente, depois de anos aí, né. Anos aí, ah, vai, vai, ah, não vai. Ah, Daniel, fica aí, fica aí, fica aí. Aí, tava sendo a emersão Royal Danilo, hein, senhor? Royal Danilo. Emersão Royal Danilo. E aí, o Daniel Alves, né, família, foi convocado novamente. E nessa convocação, família, na volta, o Daniel Alves resolveu não retornar ao São Paulo após, né, esse não pagamento do seu salário, família. Porque já tá há tempo sem receber. E, tipo assim, já não tava aquele clima bom no São Paulo. Então, eles acharam melhor cortar esse vínculo, família. E lembrando, mesmo com a janela de transferência fechada, o Daniel Alves pode jogar em qualquer clube brasileiro. Por quê? Ele só fez seis partidas no Brasileirão. Então, qualquer clube pode fechar com ele. Mas que clube vai querer pagar um milhão e um lateral? Eu acho difícil, Daniel Alves. Você vai ter que abaixar seu salário, saber a situação dos clubes brasileiros. Porque não é fácil, rapaziada. Só Atlético, Flamengo, que tem esse dinheiro, Palmeiras. Os outros clubes não têm essa condição toda. Entendeu? Então, ele tem que se adequar ao padrão brasileiro, família. E o São Paulo, né, investiu tanto nesse lateral direito, né, que quis virar meia, tipo, mano, se pá. Só com o salário do Daniel Alves, o São Paulo gastou mais de 13 milhões de reais, família. E ele só conseguiu ganhar um paulistão e nem sendo tão importante assim. É complicado. Daí, o São Paulo tá devendo agora perder o lateral direito. E olha como que o São Paulo fica. Sem o lateral direito, porque ele é bom na lateral direita, mano. Não tem como. E com dívida, mano. Com dívida. Esse é complicado do time brasileiro. Contrata o cara, pá. Contrata um valor astronômico. Ah, não. O investidor vai me ajudar a pagar 50%, 50%. Aí, o investidor saiu. E eles tiveram que pagar tudo sozinhos, rapaziada. É complicado esse clube brasileiro aí ter que abrir muito o olho. E, família, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, família, já vou pedir encarosamente pra vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal. E também ativar o sininho das notificações pra não perder o conteúdo. O Futebol Mania tá aí, família. Então, já vou pedir encarosamente. Deixa o like, mano. Ajuda a nós, pô. 5 segundos. Você ajuda o nosso canal a ser recomendado. E a gente traz o melhor conteúdo pra vocês, família. Todo dia. 14 vídeos por semana. Fora as lives às 8 horas da noite. Então, não percam, né, família. É imperdível. Então, é isso. E até a próxima, tá bom? Tamo juntão. Cria a família. É isso. Tchau, tchau.